Música Meu amorzinho da vida! Tudo bem, meu bem? Vamos falar de lançamentos da Dona Avon Que na verdade Esse daqui foi lançamento na campanha 07 Né? Então tá valendo ainda, né? Porque a gente tá na campanha 08, começou agora pra mim Começou hoje pra mim a campanha 08 Então vamos falar desse lançamento Dona Avon Vamos falar desses lápis Ó, quem me enviou foi a Cintia Tá até com um recadinho ainda, ó Lançamento da campanha 07 Que a Cintia Multimarcas me enviou E vamos começar esse vídeo aqui, né, Ami? Já deixa um like se você gosta do Dona Avon Se você gosta desse tipo de conteúdo Mostrando os lançamentos, novidades da Dona Avon E se inscreve aqui no canal Porque eu sempre tô vindo aqui com coisinhas da Avon Abertura de caixas, lançamentos, resenhas Maquiagens, então se inscreve E fique por aqui, tá, minha amiga? Vamos começar! Vou ler um pouquinho, tá aqui na campanha 08 Aquela campanha que tem essa linha maravilhosa De vitamina C que eu já pedi o meu Delineador labial Desenho os lábios com delineador de acabamento semi-mate Ah, e é a prova d'água Vem falando aqui, tá? Aí tem as cores vermelhão Tem o nude, tem o chocolate, tem o rosê E tem o pink também, tá? São essas cores aqui, ó Esses tonzinhos aqui desse novo lápis Delineador para as lábios Que eu uso como batom também Eu vou falar a verdade aqui Bom, as cores que a Cintia me enviou foram Deixa eu tirar esse anúncio que ela colocou aqui Cintia linda Os links da lojinha da Cintia, gente Que tem só bafo Tá aqui na descrição, tá? Na lojinha dela da Avon Então vamos lá, porque tá tendo baseada As cores que ela me enviou Foi o vermelhão e o rosê Ela mandou os dois pra mim Vou começar com o rosê Vou abrir essas embalagens da coleção Tende meio que me dá uma irritação Porque eu nunca consigo abrir Eu vou abrir eles aqui Tô muito ansiosa nesse produto, gente Sério Acho que foi mais fácil, ó Glória a Deus Ai, que embalagem fofa Olha, gente É rosêzinho mesmo a embalagem Vamos ver o lápis Eu tô muito gostando desses lápis da Avon Tanto quanto da Color Trend Tanto quanto pros olhos Agora vamos ver o da boca, né? Aqui a corzinha dele Vamos ver aqui no braço Nossa, parece bem o batom, ó Tá vendo que ele até, ó Deu uma afinadinha Deu uma afinada, ó Tá vendo? Porque ele é bem cremoso Dá pra usar como batom isso aqui Vou passar nos lábios Vou deixar pequenininho assim Que eu tô com medo de quebrar Deixa eu pegar um espelho aqui Mais de perto Esse espelho lindo que eu sinto que me deu também Vou chegar bem pertinho de vocês A minha boca Eu já tentei tirar esse batom Que tá aqui, gente Se não sai Deixa eu passar um cotonete aqui Pra tirar qualquer resíduo de batom Já tinha resíduo, tá vendo? Sempre fica resíduo Passar aqui o delineador Desse rosezinho Rosê Rosê Vamos ver Ele tem brilho É, ó Ele é cintilante Tão vendo? Que ele é meio cintilante Tá vendo que ele é meio cintilante? Meio cintilantinho Deixa eu passar em cima Ele é um delineador, né? Então eu entendo que ele é pra delinear os lábios Mas eu usaria face como batom Ó Como ele tem uns brilhos Ah, eu gostei, gente Fazer mais grossinho assim Pra vocês poderem ver melhor Ó Tentando pra ver que ele é Tem uma cintilância? Ó Tem uma cintilância aí, amiga Deixa eu ver como é que ficou a ponta dele Pra você ver como ele é cremosa, ó Tá vendo que ela arredondou? Arredondou a ponta Porque ela é cremosa Não é mate, não Ela é cremosa, ó Eu gostei desse rosê Achei ele muito fofo Vou até tentar ele agora como um batom Delineado ficou assim Ó Delineado ficou assim, normalzinho Deixa eu for usar como um batom Bonito também Deripou Só quer levar um Uma Ou um ou outro Então é esse Ai, gente Passei uma raiva agora Tava quase no final do vídeo Perdi tudo Tive que começar onde eu parei E aí, onde vocês viram Eu já espalhei, ó Tá vendo? Até quebrou a pontinha, ó Quebrou um pouco Mas eu já espalhei, tá? Ele como um batom Também serve Olha só Fica muito bonito, amiga Olha, fica bem delicado Ele só não é mate, tá? Ele é mais cremosinho Esse daqui Ele é bem cremosinho Mas fica bem bonito também Como batom Então, de repente, você não quer levar Os dois, né? Nem o delineador E nem o batom Você leva só um Leva só esse daqui Eu achei ele bem bonitinho também Olha Usaria fácil Agora vamos para o vermelho Que eu já tinha gravado Mas aí eu perdi, né? Então ele já tá aberto Tá? Não se incomode Ele já tá aberto Porque eu já tinha gravado Essa parte do vermelho Vou tirar esse daqui Rosinha Peraí Tirei aqui o rosa Só vou passar um cotonete Pra desencarne de consciência E vamos para o vermelho Vamos para o vermelho, ó A embalagem é assim Super linda também Inclusive eu achei Muito linda essas embalagens, ó Tanto uma quanto a outra Eu achei muito legal Colocar a cor do delineador Na embalagem Pra gente saber, né? Que é pra boca Uma vez que a Avon Colortrend Ter lançado um monte Dessas embalagenzinhas pro olho Então foi legal ter colocado a cor Na embalagem toda Pra gente poder aí saber Que esse daqui é pra boca Vamos lá para o vermelho Já tá aberto Como eu disse Que eu já tinha gravado pra vocês Vou fazer aqui o swatch, ó Pra vocês poderem ver Como ele é Olha Super pigmentado Super Ai, quebrou a ponta Olha Essa é a parte que eu mais odeio Porque sempre quebra É um desperdício Se bem que vem bastante produto, ó Tá vendo? Vem bastante batom, ó Mas é mesmo assim, né, gente? Eu odeio quando quebra Odeio Porque agora pra fazer o delineado Vai ser um pouco difícil Mas vamos lá Ó, vou chegar bem pertinho Olha que pigmento Gente, ele é muito pigmentado, né? Olha isso Muito pigmentado Vou fazer mais grossinho Pra gente poder ver melhor Esse daqui já é mate Tá? Esse aqui já é mate Ele não é cremoso, não Ele já é mate Olha que coisa linda, amiga Olha que bonito E muito fácil de espalhar Eles são muito macios Muito macios Vou espalhar na boca toda Igual fiz com o outro Ó É muito macio Esse não tem brilho nenhum, ó Opaco, opaco Gente, que vermelho é esse, cara? Super vermelho Super lindo Ó Ah, certamente usaria fácil como batom Olha que coisa linda Não é? Muito lindo E esse é mate, tá? Ele não é cremoso, não Ele é bem matezinho Bem sequinho, ó Tá vendo que ele quase não transfere? E sim, isso é óbvio Que eu amei Que eu adorei Que eu achei maravilhoso Esse lançamento da dona Avon A Colortrend Minha amiga, fala aí Tá arrasando Não, a Colortrend Tá de parabéns Tá arrasando total Parabéns, Avon Parabéns, Colortrend Eu amei esse lançamento Obrigada, Cíntia Por ter me enviado Eu já quero, obviamente Que todas as cores, né Pra fazer aqueles vídeos rapidinho Aqui no canal Que eu sei que vocês amam Aqueles vídeos bem rapidinho Mostrando todas as cores Bem rapidinho também Então eu já quero todos Pra poder fazer esse tipo de vídeozinho Colocar no Instagram também Ai, meu amor Vocês gostaram? Então avalia aí pra mim Com muitos likes Pra vocês me ajudar Primeiramente, né Pro YouTube poder divulgar Para outras amigas E também pra eu saber Que vocês gostaram, né Pra eu saber que vocês gostam Desses tipos de conteúdo Aqui no canal E eu mostrando lançamentos Resenha pra vocês Não esqueçam de seguir Eu, Cíntia, lá no Instagram Tá? Vou deixar o nosso Instagram Aqui em cima Pra vocês irem lá Vão lá A gente vai bater um papo Uma conversa Vão visitar também E fazer comprinhas Na lojinha da Cíntia Porque tem muita coisa boa Muita promoção boa Quem tiver dúvidas Pode chamar ela lá no Instagram Ela também conversa Ela é super maravilhosa Super educada Super fofa Que eu quero bater na cara dela E é isso, meu amor Se inscreve aqui no canal Como eu já falei E um beijo no seu coração Uma linda Esse mundo todo Que eu amo E a gente se encontra Aqui no próximo vídeo Que já é domingo Domingo tem vídeo aqui no canal Tá? Um beijo E até lá